Taticidade, oferecimento. Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. Alunos de projetos sociais de Santos fazem exposição de móveis reciclados no Paço Municipal. Montanha Russa para e frequentadores de parque de diversões em Itanhaém ficam presos no brinquedo. Hoje é dia do quadro Porto e Baixada. Vamos falar como a segunda pista da imigrantes impactou a economia da Baixada Santista. Tudo isso e muito mais agora no Taticidade. Boa noite. Bancos, mesas de centro, armários, almofadas, objetos natalinos. São mais de 30 peças feitas com materiais reciclados elaboradas por alunos de projetos sociais de Santos. Tudo isso está em exposição no Paço Municipal. Difícil acreditar que até bem pouco tempo atrás tudo isso estava no lixo. Mas agora são móveis e utensílios decorativos que encantam a todos que visitam a exposição. Tem riquezas de detalhes, né? Muito bonito. Tanto encanto. Não é à toa. Olha só, o resto de uma velha janela de madeira virou um requintado porta-garrafa de vinhos. A sobra de casca de coco se transformou num abajur. Como eu já disse, todas as peças expostas aqui vieram do lixo. Elas foram recolhidas de descartes irregulares espalhados pelas ruas de Santos através de programas como o Cata Treco. Ou seja, esta transformação faz um bem danado para o meio ambiente. E de quebra, vira uma bela ferramenta de emprego e renda para muita gente que participa dos programas de capacitação da Prefeitura. Muito além do desenvolvimento sustentável, que é garantir que aquilo que a gente descarta, ela tenha um reuso, ela gera capacitação, qualificação e muda a vida das pessoas. É uma exposição que dá uma alegria, porque ela integra a sociedade que faz o descarte consciente, é selecionado, enviado para as ecofábricas e para a Vila Criativa, e transforma as imóveis e imobiliários que voltam de novo para a sociedade. O Nilson é professor de um dos programas participantes desse projeto, o Ecofábrica Criativa do Mercado, que atende atualmente 20 alunos. A gente tem muitos alunos que estão se beneficiando ali, muitos já tocaram a profissão à frente, levantando seus trabalhos, apresentando. Professor satisfeito, alunos mais ainda. O Yuri e o Roberto que o digam. A gente aprende questão de montagem, de montagem de imóveis, que isso a gente pode estar desenvolvendo uma nova carreira, uma nova oportunidade de trabalho. Eles descobrem uma genialidade, né? Ele é um estímulo. E o bolso agradece. O bolso agradece, exatamente. A exposição fica no Paço Municipal até o dia 23 deste mês, e o horário de visitação é das 8 da manhã às 6 da tarde. Frequentadores de um parque de diversões instalado em Itanhaém tiveram de ser resgatados do alto da montanha-russa depois que o brinquedo parou. Essa não é a primeira vez que um dos equipamentos do parque apresenta problemas. O carrinho de uma montanha-russa instalado em um parque na cidade de Itanhaém, no litoral paulista, causou pânico em pelo menos 10 pessoas que foram resgatadas pela rampa de acesso do brinquedo. No vídeo dá para ver o carrinho parado no topo da montanha-russa e as pessoas sendo retiradas sem segurança pela rampa lateral do brinquedo. A empresa nega que tem ocorrido um acidente e afirmou que o brinquedo parou por falta de energia elétrica. Essa não é a primeira vez que o problema semelhante acontece na estrutura montada no bairro Satélite. No mesmo parque, em setembro deste ano, um outro brinquedo que simula um elevador caiu com violência e no impacto com o solo, causou lesões nas colunas de um adolescente e na mãe dele. Uma outra criança de 4 anos também precisou ser hospitalizada. Na ocasião, o parque foi lacrado pela defesa civil da cidade. Em nota, a prefeitura de Itanhaém informou que uma nova vistoria será realizada no local por técnicos da defesa civil e da Secretaria de Obras. Se for constatada alguma irregularidade no parque, a licença do local será suspensa. Vale ressaltar que atualmente o parque tem alvará de funcionamento. Um carro pegou fogo e assustou moradores do bairro Guilhermina, em Praia Grande. O caso ocorreu na rua Colômbia, esquina com a avenida da Praia. Segundo a polícia militar, a suspeita é de pane elétrica. Os bombeiros foram chamados para controlar as chamas. Em nota, a Secretaria de Trânsito informou que a via foi liberada para o trânsito assim que o veículo foi retirado do local. Ninguém ficou ferido. No próximo bloco, tem mais taticidade para você. Não sai daí, é um minutinho. A gente volta já já. Seu Natal é aqui no Brisa Mar. A cada R$ 300,00 em compras, você ganha chocolate e concorre a um carrão zerinho. Decoração especial e muitas opções em presentes para toda a família. Vem para o Natal do Brisa Mar. Nesta Copa você vai comprar carros em condições incríveis aqui na Vila dos Carros, que já está decorada para a Copa. E na hora do almoço e à tarde vai torcer pelo Brasil com a turma toda. Double Chopper, Double Capirinha e a cada um do Brasil rodada de Chopper de graça. Estou te esperando. Eu amo descer. No trânsito, dê sentido à vida. Gente Negócios, desta semana, conversa com Jarbas Marques, presidente do LIDI e idealizador deste programa. Jarbas, qual a relação política-empresariado? A gente tem que entender o seguinte, esses dois têm que andar juntos, respeitando as suas diferenças, as suas características. A gente tem no Brasil, o poder público hoje tem muito pouca capacidade de investimento. O Estado com uma capacidade extraordinária tem 4% ou 5% do seu PIB disponível para investimento. A maioria tem 2% ou 3% e alguns até negativa com essa capacidade. Seja Estado, seja governo federal ou seja município. O LIDI busca trazer essa relação sempre de forma muito republicana, do público e privado, de forma apartidária. Então isso é muito importante. Apoiando boas ações e criticando aquelas ações que não são adequadas. Trazendo para a nossa região esse desenvolvimento. O Brasil hoje está muito dividido e o que a gente busca aqui no LIDI é minimizar essa divisão, pelo menos na nossa região. Vamos respeitar o que tem de bom, seja do lado A, do lado B e vamos ver o que a gente pode trazer. A Baixada Santista está crescendo menos do que o restante das regiões do Estado de São Paulo. Então o grande momento é a gente começar a se unir, público e privado, para voltar a ter um desenvolvimento esperado e crescer da forma que deveria estar. A nossa região tem que ser uma região protagonista dentro do Estado de São Paulo e no país. E o que a gente tem percebido, né, Jarbas, é exatamente isso. Quando existe esse equilíbrio entre iniciativa pública e privada, existe o desenvolvimento, né, um desenvolvimento fluido. Flui e flui bem, porque a riqueza está com a iniciativa privada, mas quem controla, quem tem que estar fiscalizando é o poder público. Muito obrigada pelas suas informações e o programa completo você confere neste sábado. A gente espera por você. Gente Negócios. Oferecimento Grand Thornton. Transformar é necessário, evoluir é essencial. E Lide Litoral Paulista. Quem é líder, participa. Tudo presente, conta uma história, marca um momento no coração. Tudo presente, fica na memória, um sentimento, uma emoção. Família, amigos, amor e sorrisos, um brilho no olhar. É Natal, no Praia Mar. A cada 500 reais em compras, você concorre a um carro zero quilômetro. Consulte regulamento. Natal, Praia Mar. Em cada presente, uma história. A primeira prova de pedestrianismo e inclusão ao inverso está com inscrições abertas até sexta-feira. E o João Leite traz os detalhes. Oi Roberto, oi pra você que está aí no Tati Cidade, ligadinho conosco na Tati Band Litoral. Temos um convite a fazer para o próximo final de semana. Acontece a primeira edição da Corrida Inclusão ao Inverso. E olha que as inscrições estão acabando. Corra para garantir seu lugar. O Edu está aqui ao meu lado, o Edu Leonel, que é o idealizador aqui da prova. Edu, qual é o motivo desta prova, inclusive aqui no Parque Chico Mendes? Na verdade, a gente quer celebrar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que aconteceu agora em dezembro. E nós vamos comemorar, trazendo as pessoas com e sem deficiência, crianças, para poder participar desse evento. Uma corrida Kids, que a gente já não tem na Baixada há muito tempo. Então, crianças de 3 a 17 anos sem deficiência. E a partir de 3 anos, sem limite de idade, para pessoas com deficiência poder fazer provas de 50 a 200 metros aqui conosco. Até sexta-feira dá tempo de fazer a inscrição, são 300 vagas? Exatamente. Até sexta-feira, às 14 horas, ou até encerrar as inscrições. São 300 vagas disponíveis. É uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e outros parceiros juntos para levar o esporte a todo mundo, incluindo todos, né? Exatamente. A Secretaria Municipal de Esporte, parceria com a Semana, também a Secretaria de Meio Ambiente, e o Grupo Inclusão para Todos e Fast Wheels, para que a gente possa levar o esporte para pessoas com e sem deficiência. Assim como a Secretaria é pioneira em eventos esportivos na cidade, a gente não poderia deixar a pessoa com deficiência fora. Então, vem participar. Muita gente está em casa agora assistindo e quer fazer a inscrição. Conta para a gente como é que eu faço. Através do nosso WhatsApp, que vai aparecer na tela, e nosso Instagram. A gente pode enviar o link de inscrição para vocês e corra para não se inscrever antes que acabem as inscrições, né? A prova acontece sábado aqui no Jardim Botânico, no Chico Mendes. Que horário que vai ser? A prova inicia às 9 horas, mas a partir das 8 horas, entrega dos kits com a camiseta e a medalha de participação. Obrigado pelas informações, Edu. Faça sua inscrição até sexta-feira, então, às 2 da tarde. O telefone está na tela e eu vou falar para vocês. 9-9-1-6-7-0-1-20. 9-9-1-6-7-0-1-20. E também a rede social, arroba Equipe FW. Equipe FW. Faça sua inscrição, participe. Esta vai ser a primeira corrida inclusão ao inverso, que acontece aqui no Jardim Botânico Chico Mendes, na cidade de Santos. É contigo, Roberta. Obrigada, João. O projeto Sacolinhas de Natal está à procura de padrinhos que façam doações. Realizado pela Polícia Militar desde 2002, o programa tem 750 crianças carentes cadastradas. Olá, Roberta. Em 20 anos de campanha, mais de 20 mil crianças já foram beneficiadas com essas Sacolinhas de Natal da Polícia Militar aqui em Santos. Mas para falar como funciona todo esse projeto, nós vamos conversar agora com o comandante do 6º BPMI, que é o policiamento aqui da Baixada Santista, o Tenente Coronel Alexandre da Silva. Como é que funciona esse projeto? A pessoa vem aqui, pega a Sacolinha, como que é? O projeto Sacolinhas de Natal, como bem disse o Perina, com 20 anos, as pessoas interessadas em presentear uma criança carente, podem se dirigir às nossas bases, ao batalhão aqui na Anacosta, número 389, ou às companhias onde temos as Sacolinhas de Natal, que podem ser retiradas, preenchidas e devolvidas, e depois serão entregues às crianças. Esse ano, são 750 crianças beneficiadas. Como é que elas foram escolhidas? As entidades assistenciais cadastradas junto ao Fundo Social de Solidariedade da cidade de Santos, nos enviam os nomes das crianças com as devidas informações. Número de calçado, número de roupa, se é menino ou menina, né? E manda o nome da criança também. Aí são feitas essas etiquetas que nós vemos aqui nessa sacolinha, né? E a pessoa que retira a sacola, ela já sabe pra quem ela vai presentear e quais são os produtos que devem ser inseridos nessa sacola. A pessoa vem, retira a sacola nas companhias da Polícia Militar em Santos e tem que devolver até um prazo, né? Como que é? Sim, nós estamos trabalhando com o dia 12 de dezembro, a próxima segunda-feira, mas certamente nós vamos adiar um pouco, postergar um pouco esse prazo, né? Pra que mais crianças possam ser atendidas. Quer dizer, um projeto começou em Santos. Como é que começou esse projeto? Acontece só aqui em Santos. Como é que começou? Em 2002, os policiais militares da base comunitária do Campo Grande, durante as visitas comunitárias, notaram que algumas famílias mais carentes dentro da cidade, né? Dos bairros onde eles faziam as visitas, elas, as crianças tinham muitas necessidades e às vezes elas estavam brincando com um brinquedo já usado. E durante uma pesquisa, eles descobriram que no final do ano, muitas pessoas doavam brinquedos já usados por essas crianças. Vendo essa situação, eles resolveram trazer um projeto pro comando daquela época e foi aprovado e virou a sacolinha de Natal. Onde o padrinho da criança, ele doa, né? Ele presenteia a criança dentro dessa sacolinha com uma roupa nova, um calçado novo, um brinquedo e uma guloseima, que nós estabelecemos como um refrigerante de dois litros. Muito obrigado, comandante. De Santos, Humberto Perina, para o Tati Cidade. Vale a pena ajudar. Você já conhece o Rota Santista? O restaurante oferece o sistema Tudo Incluso por um preço fixo. São diversas opções de comidas, bebidas e bebidas alcoólicas, além de uma super mesa de sobremesas. Nos finais de semana, os clientes ainda podem aproveitar a música ao vivo no local. Achou que acabava por aí? Lá você também encontra o Rota Parque, o melhor parque infantil da Baixada Santista. Com muita diversão para as crianças, com brinquedão de 60 metros quadrados, mini cidade, videogames, basquete, e-hockey e muito, muito mais. E o melhor de tudo, recriação infantil para muitas brincadeiras durante a noite. Quer saber mais sobre os valores e reservas? Manda uma mensagem para eles no número 13-991-62-0708. Repetindo, o DDD é 13-991-62-0708. O Rota Santista fica na Avenida Pedro Lessa, 2444, está esperando por você. E no próximo bloco tem o quadro Porto e Baixada. Vamos falar sobre os impactos da construção da segunda pista de imigrantes, que está completando 20 anos. Não sai daí, a gente volta já, já. Sintonize aqui na TV Tati Bande Litoral. Programa Vida Nova com Jesus. Com louvores e palavra de Deus. Todos os sábados, às 10 da manhã. Ministério Evangélico Vida Nova. Uma obra de amor e fé. Nesta Copa você vai comprar carros em condições incríveis. Aqui na Vila dos Carros, que já está decorada pela Copa. E na hora do almoço e à tarde vai torcer pelo Brasil. Com a turma toda, double chopper, double capirinha. E a cada um do Brasil rodada de chopper de graça. Estou te esperando. No trânsito, dê sentido à vida. Minha rotina de treino é pesada. E eu preciso garantir que meu corpo seja saudável. Para isso, além de uma dieta equilibrada, eu tomo Vita Confitos. Um polivitamínico completo com vitaminas, minerais e ômega 3. Com selo internacional de garantia MEG3. Que suplementa a minha dieta. Ajuda a me manter mais disposta e fortalece meu sistema imunológico. Para eu sempre conseguir dar o meu melhor no skate. Na Black Friday de Natal, Marabras tem móveis incríveis para deixar a sua casa ainda mais linda. Aqui você encontra os móveis e sempre sonha. E os preços abaixo do custo. Painel para TV bonito, moderno e espaçoso com três prateleiras disponível em várias cores. Por apenas R$ 21,90 mensais. É um painel para TV bonito, moderno e espaçoso com três prateleiras disponível em várias cores. Por apenas R$ 21,90 mensais. É preço de fábrica. É a Black Friday de Natal, Marabras. Black Friday de Natal, Marabras. Preço menor, ninguém faz. Invista, a número 1 de Santos em compra e venda de móveis prontos e usados. São mais de 15 mil clientes atendidos e quase 5 mil imóveis negociados. E uma equipe com 70 corretores à sua disposição. Para compra e venda de móveis em Santos, fale com a melhor. Invista Inteligência Imobiliária. Viva esta experiência. Praia Mar Corporate Santos. Telefone 3040 5050. E aí, pessoal? A semana do reservista tá aí, hein? Tá na hora de voltar ao quartel. E rever os amigos, né? Com certeza. Já tem cinco anos que a gente serviu. É, passa rápido. Quem serviu as Forças Armadas tem que manter os dados em dia. Até o quarto ano, você faz pela internet. No quinto, tem que ser presencial. Apresente-se ao quartel mais próximo. O dever te chama. Tem a marcar um gol com a Rede Crew. Confira os produtos campeões dessa semana. Peito de frango sem osso, 14,80 o quilo. Linguiça Calabresa Seara, 19,49 o quilo. Cerveja Brama Duplo Malte, lata de 310 ml, o pack com 15 unidades, 38,85. Nessa embalagem, a unidade sai a 2,59. Vinho Chalizê Tipos de 750 ml, 10,99. É por isso que toda baixada pede... De volta com o Tati Cidade desta quarta-feira. Agora é a hora do quadro Porto e Baixada. Inaugurada em 17 de dezembro de 2002, a pista descendente da rodovia dos imigrantes encurtou o tempo de viagem entre a capital paulista e o litoral sul de São Paulo em cerca de 45%, o que contribuiu para o aumento do turismo e o desenvolvimento econômico da região nos últimos 20 anos. Para falar sobre esse assunto, eu converso com o diretor-superintendente da Ecovias, Ronald Maragon. Olá, seja muito bem-vindo. Como vai, Ronald? Olá, tudo bem? Tudo jóia. Ronald, em maio de 1998, a Ecovias recebeu a concessão da Operação Manutenção e Administração do Sistema Anchieta Imigrantes por um período de 20 anos. E uma das exigências que o contrato estabelecia era a construção da pista descendente da rodovia, o que de fato aconteceu no dia 17 de dezembro de 2002. Ou seja, 20 anos. Vamos completar 20 anos. Como é que a Ecovias encarou esse desafio? O que a gente pode falar dessa retrospectiva de 20 anos? Bom, eu acho que o desafio já iniciou com a Ecovias assumindo o Sistema Anchieta Imigrantes para operar, para fazer a manutenção. Um sistema tão complexo, um sistema rodoviário tão complexo que alimenta o Porto de Santos, toda a região da Baixada Santista, os municípios, região metropolitana de São Paulo, com todas as suas complexidades, suas particularidades. Isso já era um grande desafio. A partir desse momento, quando do contrato, necessidade da construção da pista descendente, outros desafios ainda maiores vieram. Uma vez que é um grande volume de tráfego, um grande volume de caminhões, de carros todos os dias, os finais de semana, a demanda, e principalmente por atravessar a Mata Atlântica. Um trecho de preservação ambiental, uma construção que seria necessária, um projeto totalmente voltado para o meio ambiente, o mínimo impacto possível para o meio ambiente, atendendo todas as normas, trazendo segurança para todos os motoristas que ali viriam a trafegar. Ou seja, um projeto que antes no Brasil, até então, nunca tinha sido desenvolvido. Algo com cuidado a todo o ambiente, a tudo aquilo que impacta. É difícil quando a gente fala, né, Ronald, de algo relacionado ao desenvolvimento, principalmente quando a gente fala de mobilidade, dessa questão de logística, sem ter esse olhar para o meio ambiente, né? E eu acho que a Ecovias fez isso muito bem. Ela conseguiu equalizar essa conta entre trazer o desenvolvimento, o progresso econômico, enfim, e a questão do meio ambiente. Isso mesmo. O desenvolvimento, como você disse, das duas regiões, né, trazer infraestrutura é necessário. Se a gente quer o desenvolvimento de uma região, se a gente quer ampliação ali, né, da economia, a gente precisa de infraestrutura. Mas, algo que hoje é muito latente para as empresas, para as construtoras, a Ecovias trouxe há 20 anos atrás. Algo que era totalmente novo, né? Não se tinha todo esse cuidado ali, normalmente, né, nessas obras. E por se tratar de uma obra no meio da Mata Atlântica, no meio de um lugar de necessidade de preservação como esse, foi um balanceamento muito bem feito. A gente trouxe uma obra, uma infraestrutura com todas as características e com todo o resultado que ela trouxe hoje em termos de fluidez, em termos de segurança. E, ao mesmo tempo, a gente preservou ao máximo o meio ambiente, né, desmatou o mínimo possível. Ou seja, grandes evoluções em relação às obras anteriores, como, por exemplo, a Anchieta e a própria primeira pista da Rodovia dos Imigrantes. E aí, falando nessa questão das tecnologias, né, esse novo trecho, com 21 quilômetros, os motoristas passaram a ter acesso a um novo padrão de rodovia que era testado em países europeus, é isso? Sim. Pioneiro aqui no Brasil? Pioneiro aqui no Brasil, sim. Principalmente os trechos de túneis, né, um dos túneis da Rodovia dos Imigrantes, ele foi o maior túnel durante quase 20 anos, né, atualmente o túnel do trecho de serra da Tamoios acabou sendo o maior. A gente constrói outro, mas foi necessário trazer, como eram túneis, principalmente a partir de túneis, né, túneis bastante grandes e tal, foi buscado, principalmente na Europa, o que se tinha lá de mais avançado. Então, a gente fala de tecnologia em termos de sensores, né, sensores que identificam gás carbônico, sensores que identificam neblina dentro do túnel, com acionamento automático dos jatos ventiladores, aqueles grandes ventiladores no teto do túnel. Automaticamente eles são ligados para dissipar esse gás carbônico, essa neblina, são acionados todos os equipamentos de segurança, né, em caso de incêndios, tudo automaticamente. Foram trazidos câmeras inteligentes que até então não existiam no Brasil, aquela detecção automática de incidentes, ou seja, um veículo parado, um veículo trafegando numa contramão, uma pessoa mesmo andando no trecho de serra, aciona automaticamente o nosso centro de controle. Com isso a gente consegue enviar viaturas, enviar nosso pessoal para fazer esse atendimento ou mesmo orientar quem está ali. Então, tecnologias muito inovadoras para a época, ainda hoje muito atuais, lógico, com novas até tecnologias, mas o conceito muito atual e que trouxe muita segurança. Hoje a gente vê um dos trechos mais seguros, certamente, do Brasil. E aí, quando a gente fala nessa questão de segurança, a gente pode até alincar com a questão das câmeras de monitoramento, é isso? Isso mesmo. Hoje, título de exemplo aqui, nos nossos trechos de túnel, 100% do trecho é monitorado por câmeras. são câmeras fixas, cobrindo todo esse trajeto com essa detecção automática. Ou seja, qualquer pessoa que venha parar ter alguma necessidade dentro de um dos túneis, que o carro quebre ou que sofra algum acidente, ou que mesmo veja alguma situação anormal, o nosso centro de controle vai identificar na hora, imediatamente, por meio dessa tecnologia. Então, a tecnologia que vem trazer mais monitoramento, muito mais segurança para aqueles que dirigem no nosso trecho rodoviário. Agora, Ronald, a gente começou a nossa conversa falando muito sobre essa questão ambiental. E essa obra da construção da pista sul, ela foi considerada modelo de gestão ambiental por técnicos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e uma obra de referência também para a engenharia brasileira. A gente pode dizer que porque ela foi construída com o mínimo de impacto ambiental, é isso? Quando a gente está falando dos túneis, da questão da devastação, da floresta ali, do local? Você está correto. Acho que é a mínima agressão possível ao meio ambiente. Então, desde a concepção do projeto. A pista sul da Rodovia dos Imigrantes, a pista descendente, ela já havia uma concepção anterior da década de 80 do Dersa, que é a antiga empresa que operava o sistema enxerto de imigrantes. Mas esse projeto foi todo remodelado pela Ecovias a fim de atender esses parâmetros. Seja no tipo de construção a ser utilizado. Então, por exemplo, a utilização de túneis ao invés daquelas rodovias, como as antigas que eram encostas onde a rodovia desce margeando a serra, ela é toda feita em túneis e viadutos. Isso já traz um desmatamento muito menor. Aí, quando você passa para a utilização dos próprios viadutos que nós temos hoje, as técnicas utilizadas para a construção desses viadutos foram muito inovadoras à época. Então, desde a utilização, por exemplo, da estrada de serviço de manutenção que já existia por causa da construção da Anchieta, da Imigrantes, ela já foi utilizada como apoio, não precisou de novos desmatamentos. Aí, nós falamos no tipo da construção, um tipo de construção que muitos dos viadutos a gente utilizou o balanço sucessivo, que é uma construção onde você levanta os pilares do viaduto e depois, o que a gente chama de tabuleiro, mas realmente é onde os carros andam, eles saem ao mesmo tempo para os dois lados. Ou seja, você, entre os pilares, você não precisa desmatar nada. E, além disso, o tamanho, a distância entre os pilares que antes, até então, por exemplo, na primeira pista eram de 45 metros entre eles, passou a 90 metros. Ou seja, menos intervenções no trecho de mata. Lembrando que com a mesma segurança, a tecnologia evoluiu a ponto de não precisar ter esse distanciamento. Esse é um dos principais pilares e das premissas principais. Com a mesma segurança, o mesmo conforto, a mesma qualidade de infraestrutura. Então, quando a gente compara o que foi a construção da primeira pista da Rodovia dos Imigrantes em relação à construção da segunda pista que hoje, esse mês, estamos completando 20 anos, desmatou-se 40 vezes menos. Ou seja, esse é um dos resultados que trouxe o Banco Interamericano, toda a relevância que essa obra trouxe para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Para a gente fechar aqui, Ronald, 20 anos dessa pista descendente, o que a gente pode esperar para os próximos 20 anos? Bom, em relação a ela, acho que durante esses 20 anos, com toda essa tecnologia inovadora que a gente trouxe à época, mas a gente nunca deixou de pensar em como evoluí-la. até os próprios equipamentos, como eu disse, eles vêm se evoluindo, tecnologias novas, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala hoje de sistemas que possibilitam fiscalizações no futuro diferentes, controles, monitoramentos diferentes. A gente pensa em estudos, por exemplo, até de utilização de energia eólica até para poder fazer com que ela se autossustente. ou seja, a Ecovias, ela vem pensando sempre no desenvolvimento. Ela foi pioneira 20 anos atrás, mas a gente quer continuar que ela seja a rodovia mais tecnológica do Brasil durante os próximos 20. Ok. Ronald, muito obrigada pelas suas informações, sucesso para você. Muito obrigado, eu que agradeço. Porto e Baixada, oferecimento, praticagem de São Paulo, segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. O Tati Cidade desta quarta-feira fica por aqui. Eu volto amanhã às 10 para 7 da noite. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Tati Cidade Oferecimento Grupo Mendes Sempre à Frente do Desenvolvimento do Desenvolvimento